Agora, você vai ser tema de carnaval em 2017? Pois é, rapaz. A escola Grande Rio? Grande Rio. Honra, hein? Rapaz, vocês sabem que eu fiquei pensando assim, rapaz, esses caras tão falando a verdade? Eu tava viajando de férias, aí eu recebi um recado assim, ó, a Grande Rio vai lhe homenagear no carnaval. Aí eu achei que era uma brincadeira, porque quando eu imaginei que eu poderia ser homenageada de uma escola de samba... É, porque você é o tema do samba enredo, mas... O tema da escola, a comunidade está voltada para a minha história. Ah, os amigos, os amigos, né, famosos, como eles falam... Para os seus glúteos vai ter um carro? Ah, no meu glúteo, eu quero sempre junto comigo. Espero que não seja o Abriá-las. Não, não vai ser o Abriá-las, não. Vai ser o fechamento mesmo. Vai ser o fechamento, ótimo, ótimo. Vai ser o último carro. Ótimo, ótimo. Para não ter ninguém atrás. Enfim... Minha gente, olha... Ainda bem que esse programa é tarde, dando hoje. Olha, eu fiquei muito feliz porque eu já vivi... Eu sou do carnaval, quando acaba o metro elétrico eu ligo a televisão porque eu sei o valor histórico daqueles desfiles, as pesquisas, a história de cada coisa a ser contada e a comunidade está vivendo assim. Eu fiz uma entrevista com Helen, que é historiadora, e com o Fabinho, que é o carnavalesco. Ficamos seis horas conversando. E eu contei para eles assim, fatos como... A festa que eu mais gosto é o São João. As pessoas acham que é o carnaval. E é o São João. Óbvio que o carnaval eu amo de paixão. Mas o que me dá aquela saudade é o São João. Por que você gosta do São João? Porque eu sou mulher... Eu sou mulher sertaneja. Eu sou sertaneja. Nasci no sertão. É comida? É porque o carnaval não tem comida. Eu nasci em Juazeiro. Eu nasci... Não, não tem. Eu já... Você que pensa. Carnaval tem o famoso espetinho. Ah, tem o espetinho? O espetinho na brasa. Ah, é? Eu como tudo aquilo na hora da saída até a chegada, amor. Tudo que vende na rua eu como. Ah. Na verdade, é o pedino. Famosa, o cara não cobra. Ah. Joga aí algodão doce, acarajé. Isso é bom. Bolo formigueiro, com aqueles bolinhos cheios de coisa. Espetinho. Eu queria ver essa cena, você em cima do carro, o pessoal jogando espetinho. Amor, eu compro pra você. Eu como muito, 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 muito coisa de rua. Eu adoro essas coisas, sabe? Aham. Então assim, eu quero viver essa festa. Faço o Carnaval de Salvador. Canto no Carnaval de Salvador na quinta, no sábado e na segunda. No sábado eu já viajo pro Rio. O desfile da Grande Rio é no domingo. Legal. E volto segunda pra puxar o trio elétrico corujo em Salvador. Urra! Agora, tem um joguinho aqui no programa, a gente sempre gosta de jogar. Quem sabe dança, quem não sabe... Mas antes de ir pra esse jogo... Vai pro banheiro, vai fazer cocô. É, vai ter... Alguma coisa faz. Agora, antes da gente jogar... Geralmente é esse o barulho e a sensação. Só a pose que muda, é assim. Aqui é... Você que é um pensador. É, tô lá, né? Amigo não é? É lá que sai. Agora, antes da gente jogar, a gente tem que ir pro rápido intervalo. Mas a gente podia sair de intervalo comigo conferindo como é que tá seu samba. Pode ser? O que a gente vai ver na avenida? Pode ser? Na avenida vocês vão ver... Com todo respeito aqui, hein? E quem vai tocar o samba? Bacalhau! Mande o samba aí. Amor, bacalhau! E aí E aí E aí